Boa noite, senhora noite, representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dos caras rostos, nesta noite. Obrigado pela presença, noite. Feche a nossa próxima apresentação da música... A música do amor, da Daniela Jôs, da Steiner Palco. Essa música é de autoria do Jefferson, vocalista ali do Globo. Daqui a pouquinho, como fiz um comentário sobre essa apresentação em todas as nossas dúvidas e nossas anteriores, eu vou fazer também. Mas vamos ouvir primeiro. Essa música é indédita para vocês, mas apesar de ser a quarta vez que ela é apresentada, ela já começa a fazer sucesso com os alunos. E aí Ela já está lheu, ela já está lheu, ela já está lheu. Ela já está lheu só, ela já está lheu. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é 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 o Depois a música ganhou lá os arranjos, a partir de agosto, e com a participação do Davi também, do Guilherme. E estamos aí com esse trabalho de criação maravilhoso desse pessoal. E precisamos valorizar isso, o pessoal está de parabéns, assim como todos os dias estão se apresentando aqui. Tadinho, Javinha! Javinha!